Bom dia pessoal, gostaria de agradecer o convite da Unicamp para dentro dessa oportunidade e mostrar um pouco da nossa experiência, que de certa forma vai ser um contraponto em relação às realidades sociais, mas isso é o bacana do debate que já foram pontuados aqui, o quanto o ensino médio tem se tornado um gargalo na educação pública do nosso país e aqui nós vamos poder externar um pouquinho do orgulho de fazermos parte de uma experiência de sucesso, porque como foram pontuadas aqui, é preciso que nós educadores nos alimentemos dessa ideia que as três experiências que aqui foram colocadas já é uma referência de qualidade, então o que é feito nessas três escolas que podem ser perpetuadas junto às demais que ainda não conseguiram alcançar esses patamares e por vezes nos anseia as perguntas, vamos ver e gostaria de parabenizar também as duas professoras que me antecederam como elas conseguiram sistematizar essas respostas e eu não sei se eu vou conseguir fazer isso, porque a gente tem os resultados para mostrar e tudo, mas a gente ainda se questiona como de certa forma conseguimos, o que fizemos e o que deixamos de fazer, mas acredito que esse debate vai possibilitar um pouco dessas respostas. Então o ensino médio Augustinho Brandão representa uma experiência de sucesso no ensino médio público brasileiro, comprovados com o perfil e resultados que nós vamos apresentar. Bom, o ensino médio Augustinho Brandão, ele hoje é uma escola pequena, tem 244 alunos, sendo 187 alunos em tempo integral, do sexto ano à terceira série do ensino médio e nós temos 57 alunos noturnos exclusivamente do ensino médio. O ensino médio Augustinho Brandão funcionou exclusivamente com o ensino médio até 2012. E a implantação do ensino fundamental nessa escola, ela é a prova de por que esse ensino médio tem feito a diferença na sua comunidade, sendo exemplo de superação e de coragem. Mais na frente nós vamos entender um pouco isso. O que é que nós estamos entendendo? A escola ensino médio Augustinho Brandão é da rede pública estadual e a gente sabe que o que está acontecendo é que em nível de Estado está tendendo-se a trabalhar exclusivamente o médio, municipalizando o fundamental. Lá aconteceu o inverso. E nós vamos mais na frente para a gente entender por quê. Bom, todas as conquistas dessa escola pertencem a um município de 5.572 habitantes. Esse município tem 18 anos de emancipação política e essa escola conta com uma aprovação de 70% dos seus alunos em média nos principais vestibulares da região. Também já tem uma coleção de medalhas de ouro, prata, bronze, menções honrosas nas mais diversas Olimpíadas do conhecimento, como matemática, física, astronomia, robótica, química e língua portuguesa. O que é mais estimulante dentro dessa realidade, pessoal, é entender essa realidade. Porque todas as conquistas que essa escola tem até hoje foram frutos da própria escola. Quando esse trabalho iniciou em 2003, vocês podem fazer o mapa mais terrível na mente de vocês. Essa era a realidade do ensino médio Augustinho Brandão. Aquelas fotografias que a gente vê sem nenhuma estrutura, faltando tudo. Em 2003 foi assim que começou. Nós não tínhamos livro didático, nós não tínhamos carteiras, nós não tínhamos saneamento básico, nós não tínhamos água potável, funcionávamos em anexo num posto de saúde. O quadro, a gente conseguiu um restinho lá e a cada dia a gente tinha que botar em cima de uma mesa para escrever nesse. Essa foi a realidade de 2003, quando nasceu o ensino médio Augustinho Brandão. Mas quando eu digo faltava quase tudo, eu quero dizer que lá tinha um grupo de três professores que começaram essa primeira turma, que não fizeram dessas dificuldades desculpas para que o trabalho não acontecesse. Muito pelo contrário. E essa realidade foi colocada a ele como desafio. E a custo de muita aula e xerox de material, nós começamos esse trabalho. E já em 2006, com a segunda turma concludente, nós tivemos 90% de aprovação nos principais vestibulares da região. E até então, com esse resultado, nós imaginávamos o seguinte, que estávamos apenas fazendo o nosso papel. Mas, a partir desse primeiro índice conhecido, então, na região, nós passamos a chamar a atenção, de alguma forma, para aquela realidade. E essa estrutura que vocês veem aí é a segunda estrutura. Depois que, olhando, essa escola dá resultado. Vamos lá fazer alguma coisa por ela. Nós foram... Essa é uma segunda estrutura da escola. Não foi a primeira. Aquela que eu citei. Infelizmente, dessa primeira, a gente não tem fotos. Essa era a realidade dentro das salas de aula. E hoje, essa é a realidade da escola. E eu digo, e todos comemoram muito essa realidade, porque ela nasceu, vamos dizer assim, da exigência, da vontade da comunidade escolar. De ter, ou seja, as pessoas, quando eu digo pessoas, eu digo as políticas públicas passaram a ser voltadas para essa escola. A priori, porque, e isso a gente sempre debate na escola, tinha-se o interesse de ter o seu nome ligado àquela realidade. Nossa, uma realidade tão precária, dando tantos resultados. Então, eu digo sempre, e isso eu posso falar com propriedade, que eu tenho acompanhado outras escolas no entorno, pessoal, e perceber que todas as conquistas que essa escola traz no seu peito, que o sucesso que cada aluno desfruta hoje é fruto da escola mesmo. Nada aconteceu lá muito de cima para baixo. Tudo nasceu no âmbito da escola, no seio da escola. Esse prédio, hoje os alunos podem entrar lá e dizer isso foi esforço nosso, porque quiseram olhar para nós. Ou seja, já pensou um poder público que dissesse, meu Deus do céu, esses meninos dão tantos resultados, e olha as situações em que eles se encontram. Então, isso passou a despertar no poder público uma atenção maior para essa escola. E hoje eles desfrutam dessa realidade. E, como eu dizia, pessoal, tudo o que a professora colocou anteriormente, que eu acho que é um dos pontos a se pôr em discussão, o quanto é necessário que as discussões sejam coletivas, ouvindo todas as partes dentro desse ambiente escolar. O aluno tem que ter vez e voz. E assim eles criaram essa estrutura atual, eles criaram esse símbolo da escola, em que diz o conhecimento nos permite conquistar e expandir. O quanto isso foi debatido entre os alunos, fora feita uma competição, e eles chegaram a esse atual símbolo da escola, sendo este um segundo. Porque o primeiro, e nós vamos perceber em algumas fadas, em fotografias, as, vamos dizer assim, as conquistas mais tímidas, as primeiras conquistas, diziam, a nossa educação é percebida nos quatro cantos do Piauí. E aí chegou um momento, isso em 2012, que já, essa logomarca, vamos dizer assim, já não estava satisfazendo, porque os resultados da escola iam bem além disso. Aí eles fizeram esse novo símbolo. E assim, o Ensino Médio Augustinho Brandão tem conseguido ter 11 anos de história e promover um histórico de sucesso. E esse histórico de sucesso se tornou assunto de muitas matérias, muitos estudos. E aqui eu trago algumas matérias relacionadas. Essa que saiu no Estadão, ela é muito interessante, pessoal, porque ela faz um estudo muito relativizado, um estudo muito cuidadoso, porque essa questão de ranking é muito delicada, muito delicada. Você rankear levando, usando que parâmetros? E o Estadão, junto à Universidade Federal de Minas Gerais, fez dois professores, designou dois professores para fazer esse rankeamento, levando em conta a condição socioeconômica e tudo isso. E essa matéria traz, depois quem quiser tem algumas referências aí, o Ensino Médio Augustinho Brandão, dentro da sua realidade socioeconômica, como a melhor escola do país, em nível médio. Levando em consideração a sua realidade socioeconômica. Nesse estudo também foi pontuado o quanto ele conseguiu desbancar 35 escolas em que a renda salarial dessas famílias é até 12 salários mínimos. Então, disse assim, nossa, realmente foi feito esse estudo. E aí, a partir daí, surgiram tantas outras matérias, até chegar que o professor colocou aqui para a gente, que foi uma matéria através de um documentário, educação.doc, que foi exibida no Fantástico. Esse documentário pontuava as experiências exitosas do nosso país, em termos de educação pública, e nós conseguimos chegar a esse nível no Fantástico. E quando a equipe produtora foi até a escola fazer as filmagens, nós não tínhamos noção nem onde passaria. Eles são um produtor independente, fizeram um documentário e venderam para a TV Globo para ser exibida no Fantástico. Essa escola, ela se manteve acima da média nacional em todas as edições do Enem. Esses são os nossos alunos. Esses alunos, 90% deles dependem do transporte escolar. E mais uma excelente conquista dessa escola, pessoal, é perceber que à sua disposição hoje existem quatro ônibus, existem quatro transportes que são da escola para transportar esses alunos. Isso também não foi uma luta fácil, mas hoje, em nível de Piauí, fica difícil se negar um pedido para o Ensino Médio de Agostinho Brandão. Fica difícil. Se criou uma rede de, não sei, de comprometimento, de compromisso, que fica muito difícil. Então, a escola passou a ter problemas em relação ao transporte escolar, que era convenhado com a rede municipal. E o Estado, então, resolveu doando quatro transportes, quatro ônibus que fazem o transporte desses alunos hoje. E aqui eu gostaria de pontuar aquela situação que eu disse, o ensino fundamental no Agostinho Brandão, que não dá mais nem para estimar só o Ensino Médio, Agostinho Brandão, até esse nome teve que mudar, foi uma conquista da escola na seguinte situação, pessoal. Nós não podemos pensar, tirar uma fotografia do Ensino Médio e nos debruçarmos sobre ela em busca de soluções sem entender o que ela representa nessa etapa da vida escolar do aluno. Você já imaginou o que as professoras colocaram muito bem aqui. Você recuperar uma defasagem de aprendizagem só em três anos. Isso é muito sério. E o que percebeu-se dentro do município de Concau dos Alves é que a qualidade dos alunos do fundamental, o preparo, o desempenho dos alunos do fundamental que provínio da outra rede já estava em decadência. Ou seja, o Ensino Médio Agostinho Brandão já estava recebendo alunos que estavam, de certa forma, demandando da escola um pouco mais de esforço para continuar nesse patamar. E o que foi que fora feita? E isso é muito bem resolvido dentro dessa realidade. A comunidade, os alunos, eles são muito conscientes dos seus deveres. Eles não aceitam qualquer decisão que venha de cima para baixo sem que eles deem um aval. E eles se mobilizam para isso. E o que foi que aconteceu? Essa escola, os seus professores, junto com a atual gestão, foi até o governador do estado, pontuou essa situação, solicitando a implantação do fundamental na escola para que estes parâmetros que são desenvolvidas as atividades do Augustinho Brandão, fossem perpetuadas e começadas desde o ensino fundamental. E mesmo o estado, com a política de municipalização do ensino fundamental, permitiu que esse ensino fundamental fosse implantado lá no Augustinho Brandão. E aí passou a ter o ensino fundamental. E isso, pessoal, a custo de muita luta. Porque, imagina só, trouxe, que não era essa a nossa intenção, não era essa a concepção, uma competição junto à rede municipal. Você está roubando os nossos alunos. E criou uma briga política muito séria, inclusive, na região entre governador e prefeito. Imagina esse contexto num município minúsculo de menos de 6 mil habitantes. E que todo mundo conhece todo mundo e todo mundo tem alguma vinculação com esse lado político. Então, foi uma verdadeira revolução na cidade. Mas o ensino médio Augustinho Brandão, que não pode mais ser chamado assim, porque tem em seu alunado alunos do ensino fundamental. E essa escola passou a ter alunos do ensino fundamental. E qual foi a primeira atitude da rede municipal? Não dou transporte. Pois, se é assim, não tem transporte. Não tem problema. Nós vamos arranjar o transporte. Fomos junto ao estado e conseguimos os quatro ônibus para a escola. Mas isso é uma luta. Mas a comunidade está lá. A comunidade não aceita isso. De dizer assim, está decaindo, vamos aceitar de forma pacata. E é muito incrível esse poder de monitoramento que a comunidade tem sobre o nosso trabalho. E isso foi a custo de muito trabalho educacional mesmo, fazer isso dentro da escola. E munir esse aluno de informações, às vezes, se torna até uma arma contra esse que eu acredito também ser um desafio, porque às vezes a gente se limita no sentido de passar informações, porque aquela informação pode se voltar contra mim. Ele está ficando tão exigente que eu sou o alvo da exigência. E com isso eu tenho que aprimorar a minha prática. Mas esse é que é o bacana. É esse o cidadão que nós queremos formar. É esse. Aquele que cobra. Aquele que não aceita. Aquele que tem consciência dos direitos. Mas, acima de tudo, que cumpre seus deveres também. E essa, graças a Deus, é a realidade que a gente tem aí em Colcal dos Alves. Então, nós temos uma aprovação em média de 70%. E tem várias outras matérias. Município pobre é destaque em educação. E nós sempre temos esse estigma de município pobre, porque é realmente essa situação. O município de Colcal dos Alves, gente, é composto por trabalhadores rurais, de subsistência, inclusive, funcionários públicos, municipais ou estaduais, e aposentados. É essa. Nós não temos empresas, nós não temos nada que suscite uma demanda de emprego ou qualquer outra opção de mercado de trabalho. Acumulamos, ao longo dessa história, cinco medalhas de ouro, três medalhas de prata, 21 medalhas de bronze e 40 menções honrosas na UBMEP. E nessa cerimônia que houve agora, da premiação em relação a 2013, o Augustinho Brandão, de sete medalhas que o Piauí teve de ouro, ficou com três medalhas. Praticamente 50% de todo o Estado ficou concentrado nessa escola, nessa premiação. Esse é o professor de matemática responsável. E aí nós temos um retrato desse esforço, desse aparato que a escola recebe. E é interessante perceber que hoje a escola tem dois programas, tem o PIBIC Júnior, que atende a escola com professores doutores, que atendem 28 alunos de matemática e 10 alunos de química, através do PIBIC Júnior. Mas esse é interessante, como surgiu essa ideia? Porque antes nós, e o que a professora colocava aqui muito bem, nas reuniões, em contato com o professor, em contato com a comunidade, um entrave nosso era o alto índice de alunos com baixa nota. E aí nós tínhamos a questão da recuperação. Como fazer essa recuperação? Aí a gente oportunizava para o aluno fazer e levava a bomba de novo. Por quê? Porque nós não tínhamos como, na nossa carga horária de trabalho, ter um momento de uma nova aula, de uma nova sistematização do conhecimento. E aí o que nós fizemos? Nós fizemos a proposta, como a professora colocou aqui também, da monitoria. Os próprios alunos, os destaques da turma eram os monitores. E eles trabalhavam essa defasagem na aprendizagem. E isso no âmbito de escola. E quando esses resultados começaram a aparecer, a Universidade Federal se interessou por esse projeto de monitoria e já incrementou com o PIBIC Júnior. Em que eles, os professores doutores de Química e Matemática, eles fazem esse trabalho com os alunos que são classificados das últimas Olimpíadas. E esses alunos é que trabalham a monitoria junto aos demais que estão com essa defasagem na aprendizagem. Nós fomos campeã da gincana Piauí. Eu conheço essa história de 2008. E aí nós temos essa viagem. Essa gincana, pessoal, por que ela foi colocada aqui como resultado? Foi essa gincana. Foram os alunos, mais uma vez, que possibilitaram à escola ter os primeiros computadores. Através dessa gincana, que foi uma gincana veiculada em uma TV local, em nível de Piauí, em que estava se comemorando 250 anos da história do Piauí. E nós fomos selecionados por estar entre os três melhores ENEMs do Estado. E fomos participar. Fomos campeões. E assim foi uma festa na escola. Uma febre total. Toda a população acompanhando essa exibição. E ganhamos os nossos primeiros computadores e data show. Que naquela época era uma coisa de outro mundo para a nossa realidade. Nós não imaginávamos isso. Então, até o primeiro laboratório da escola, quem conseguiu foram os alunos. Através dessa competição. Foram eles. E nós adaptamos um espaço que não tínhamos para estar levando mais esse espaço. Eu queria destacar também, esse aluno do meio, pessoal, chama-se Sandoel. Ele é um aluno que, desde que começou a sua trajetória de Olimpíada de Matemática, ele consegue manter um sucessivo resultado positivo. Ele tem várias medalhas. E, por isso, ele já participava, enquanto aluno do ensino médio, dos cursos de verão da Universidade Federal do Piauí. Ele já tem desempenho, passou no vestibular, continuou fazendo verão. Ele passou em Engenharia Civil e Matemática. Ele quis matemática. E, hoje, pessoal, ele é um aluno que está cursando matemática em nível de graduação. E já tem desempenho e, atualmente, passou para o doutorado do IMPA. Doutorado do IMPA. Instituto de Matemática Pura e Aplicada. Esse aluno. Ou seja, vai se proceder aos trâmites. Como é que ele vai fazer isso? Porque ele tem que respeitar toda uma etapa de tempo. Mas ele já está familiarizado, está vindo ao IMPA fazer esses estudos. Ele já é doutor, já tem desempenho para o doutorado em Matemática. Esse menininho aí do meio. Nós fomos vice-campeão em 2009 com essa equipe. Eram cinco alunos que ficavam. E, detalhe, às vezes, a gente tem de... Ele era o aluno mais serelepe da escola. Impossível. Em termos de comportamento, a gente tinha que ter alternativas e alternativas para controlá-lo. Mas é um verdadeiro sucesso. Nós somos terceiro lugar nacional na Olimpíada Brasileira de Língua Portuguesa, com esse aluno que hoje já está terminando jornalismo. Já está com medalha de bronze na Olimpíada Brasileira de Língua Portuguesa, na edição de 2012. Com esse aluno, Rodolfo, que hoje está cursando seu segundo ano de medicina. Décimo segundo lugar geral no Piauí na Olimpíada Brasileira de Biologia. E aí nós temos um pouco do laboratório hoje. Medalhas de Ouro, Prata e Bronze na Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica, em 2012. Medalhas de Ouro, Prata e Bronze na Mostra de Foguetes. Medalhas de Ouro, Prata e Bronze na Olimpíada Brasileira de Robótica. E aí saíram algumas matérias relacionadas a isso, as medalhas, os meninos lá no Projeto Foguete. Várias premiações na Olimpíada Piauiense de Química. Menção Honrosa na Olimpíada Norte e Nordeste de Química. E esse é o nosso professor de Química. Fomos finalistas no concurso de redação do Senado em 2011 e 2013. Esse é o aluno que foi em 2011. E essa é a matéria que fala da aluna, que foi no ano seguinte, essa é a redação dela. Temos dez medalhas na Olimpíada Brasileira de Física das escolas públicas. E esse é o ambiente dos computadores em que os meninos ganharam lá na competição de cana de história. Esse é o atual reitor da Universidade Federal do nosso Estado. Na época, ele estava aplicando uma das Olimpíadas do Conhecimento. E aqui nós temos, ao que eu quero pontuar, depois de tudo isso, nós fomos, assim, foco de visitas e visitas. Do mais alto escalão das autoridades do nosso país. Até visitaram a escola Augustinho Brandão, vamos dizer assim, nos confins. Porque é muito distante, pessoal. Para eu estar aqui hoje, eu saí lá, dormi sábado. Saí sábado. No dia anterior, cheguei aqui no domingo. Então, é muito longe. Mas nós fomos visitados e homenageados por várias autoridades em educação. E aqui nós vamos ver. Nós tivemos, na inauguração da escola, o então ministro, Fernando Haddad. O ministro do Tribunal de Contas da União. Foi em uma outra visita, instaurando o que existe, pessoal. Que eu acho superpositivo. E esse, assim, quando a gente participa de um momento desse, eu fico com esperanças. Porque, digo a vocês, nós não podemos ser hipócritas. Nessa trajetória, muitas vezes, nós nos desanimamos. A gente diz assim, meu Deus, vale a pena continuar? E quando a gente participa de um debate como esse, como a gente entende o que está acontecendo, a instauração, existe uma auditoria operacional no ensino médio. Em que muitas escolas estão sendo visitadas por seus respectivos tribunais de contas estaduais. E foi o ensino médio Augustinho Brandão que o ministro, presidente do Tribunal de Contas da União, resolveu lançar. Ele foi lá visitar essa realidade de perto. O Augusto Nardes. Então, ele foi nesse dia lá. Esses são diretores americanos que foram visitar a escola através do prêmio Gestão, em que há um intercâmbio de experiências entre o Piauí e outros países. Fomos homenageados no Senado. Esses três alunos representaram a escola. E aqui tem uma frase que diz, Educadores, onde estão? Em que covas estarão escondidos? Professores, há os milhares. Mas professor é profissão. Há o que se define por dentro, por amor. Educador, ao contrário, não é profissão, é vocação. E toda vocação nasce de um grande amor, de uma grande esperança. E com isso, pessoal, aqui apresentar também o nosso projeto. Porque, se nós formos imaginar, em uma das reportagens do educação.doc, uma professora pontuou muito bem. Ah, mas você está falando aí só em resultados, em ingresso em universidade, em medalhas, em olimpíadas do conhecimento. Mas todos os... Ela disse, ela pontuou muito bem. Aquelas pessoas que queimam o índio lá na calçada, era uma pessoa gabaritada em nível de conhecimento. Então, a parte aqui, eu quero apontar a humanização disso. Porque você pode, com isso, estar alimentando no aluno, que ele é autossuficiente, porque ele detém o conhecimento. E, através desse projeto, Augustinho Brandão, Arte e Cultura, pessoal, que nós trabalhamos, sistematizamos esse trabalho da humanização. Além disso ser feito costumeiramente em nossa rotina, é através desse projeto que a gente escolhe uma temática local e vamos debater esse lado humano, o quanto é preciso sermos solidários, o quanto nós precisamos estar atentos à necessidade do outro. E aqui, essa edição de 2013 foi o oitavo, e nós já discutimos questões sobre lixo, analfabetismo, cidadania, saúde, solidariedade. Então, é nesse momento, ele é um projeto que acontece ao final de cada ano, é que a gente debate essa parte. E essa é uma repórter holandesa, que também esteve na nossa escola. Aqui mais uma foto das autoridades presentes lá. Que os alunos, na cerimônia de premiação nacional da Olimpíada, recebendo, inclusive, da presidente. E aqui, pessoal, a representação dos pais. O que a professora anterior também colocou, é muito interessante, é essa representação dos pais. E o que os pais querem. Às vezes, se é tão difícil atrair o pai para dentro da escola, será por quê? O pai precisa entender que o que é melhor, ali estão sendo desmandados naquele espaço todos os esforços em prol do filho dele. Porque, infelizmente, não é essa a regra na escola pública, que se vê a questão de muito descaso. Então, o pai quer ver isso. Está se fazendo melhor na escola? Então, se a escola está fazendo, eu tenho que ser corresponsável por isso também. E aqui, geralmente, os eventos que a escola promove têm uma participação maciça dos pais. E eu coloquei aqui, pessoal, um dos pontos-chave que eu acredito ser... Deve ser foco dessa nossa discussão. É a gestão. O quanto a gestão consegue... Isso, eu digo gestão em nível de núcleo gestor da escola, em nível da gestão do professor em sala de aula, gestão do sistema educacional. Precisa ter esse olhar. O que eu quero fazer acontecer? Qual é o meu planejamento? E aí, eu quero encerrar aqui com essa fala, que, inclusive, eu falei lá na reportagem, diz que a escola tem recebido caravanas e caravanas com estudantes e estudiosos da educação para saber o que acontece aqui. Eu digo, não precisa, não. Basta que cada um faça o seu papel e faça isso com engajamento. Seja professor porque você quer ser professor e não porque ele falta opção na vida. Seja gestor porque você quer conduzir aquela escola proporcionando o melhor para o aluno e não porque você quer fugir de uma sala de aula. Seja sistema porque você tem ideias para contribuir e quebrar os paradigmas que foram necessários. Então, a partir do momento que cada um de nós, enquanto sistema, enquanto professores, enquanto pai de aluno, focarmos no principal do processo, que é o aluno, isso pensando nele enquanto profissional, ser humano, criança, adolescente, respeitando suas peculiaridades em faixa etária, e nós pensarmos nisso com valores e não com os modos que estão se perpetuando, cada um por si e Deus por todos. E essa minha fala, ela é muito específica e não queiram tomar como um contexto nacional. Estava falando da realidade que eu vivencio lá do nosso estado, em que muitas vezes, escolas bem próximas que recebem as mesmas condições de funcionamento, alguns usam isso como oportunidades de fazer um bom trabalho. E outros, nesses vários elementos que eu cito aqui, usam isso como desculpas para o trabalho não acontecer. Então, eu fiz essa fala baseada naquele contexto e é exatamente nisso que eu acredito. E, assim sendo, eu acredito que a é tão educação de qualidade que tanto se verifica em discurso e que é necessária para o desenvolvimento de qualquer nação, ela vai ter que virar regra, e não exceção, como são os casos que nós estamos pontuando aqui nesse encontro. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto